Nesta semana nós estamos falando sobre como enfrentar o medo. Repare, quando nós falamos sobre o medo, não significa que o medo irá desaparecer, mas significa que Deus nos dará a sua presença, a sua força, a sua luz para enfrentá-lo. É isso que nos ensina o rei Davi no Salmo 55, versículo 5. É em Deus, cuja promessa eu proclamo, sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo que mal me pode fazer um ser de carne. Esta palavra é impactante. Esta palavra deve despertar o nosso coração para esta verdade espiritual que o rei Davi está apresentando para nós. Ele disse, é em Deus, cuja promessa eu proclamo, sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança. O medo não significa que nós vamos vencê-lo fazendo-o desaparecer. Ele sempre nos acompanhará, ele sempre nos surpreenderá. Mas o rei Davi está nos dando uma estratégia. A estratégia da confiança em Deus. Repare, em quem você tem colocado a sua esperança? Em você? Aquilo que você sabe? Naquilo que você tem? Pessoas? Coisas? Tudo isto é passageiro. Tudo isto pode acabar. Ou aquilo que parecia bom se transforma em mal. Aquele que parecia amigo, amanhã pode se transformar em inimigo. E, portanto, a segurança nos vem quando nós colocamos a nossa esperança em Deus. É por isso que o rei Davi pode dizer, nada temo. Portanto, ele traz no coração a confiança. Não estou lutando sozinho. Deus está comigo. Que mal me pode fazer um ser de carne? Infelizmente, nós damos o direito, muitas vezes, às pessoas más de continuarem em nós. E por quê? Porque nós deixamos que o mal que elas nos fizeram continue ali presente nos influenciando. Nós não podemos permitir que isto aconteça. Nós temos que ter esta certeza de dizer, Senhor, estou atravessando um momento difícil. Estou atravessando um problema muito sério que está me causando medo. Mas eu confio em ti, Deus maravilhoso e Deus bendito. Eu te apresento todos estes teus filhos e filhas. E eu quero pedir principalmente por aqueles que mais estão sendo atormentados pelo medo. Fortalece-os. Dá-lhes a esperança e a coragem com a certeza da tua presença. Amém. Não se entregue. Confie em Deus.